Música O São Paulo Boat Show está em sua 13ª edição. Este ano, 150 empresas entre nacionais e estrangeiras participam do evento, que espera movimentar cerca de R$ 190 milhões em negócios e um público de mais de 55 mil visitantes. A Cobar representa os estaleiros há mais de 30 anos e os principais focos que a gente determinou como sendo realmente fundamental para o crescimento do mercado foi primeiro a redução da carga tributária. Nós conseguimos mostrar para o governo que barco emprega, que é artesanal e, tendo uma carga tributária mais baixa, mais pessoas vão poder comprar barco, o volume vai aumentar e vai empregar mais gente. Então, essa foi uma primeira estratégia que deu certo. Hoje a gente já conseguiu redução de ICMS em vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, outros estão aderindo. A gente tem buscado, na Cobar, desenvolver tudo o que é possível para dar a esses estradeiros o maior conforto possível das suas ações. Música Estamos com a linha nova, a própria Coral 27, que é lançamento, fazemos coisas assim. Estamos sempre procurando inovar para buscar um oceano azul. O mercado brasileiro é crescente e os últimos cinco anos tem crescido em média 10% ao ano. O ano de 2009 não teve crescimento em função da crise mundial, mas também não caiu. E fora do Brasil, caiu muito na Europa, os Estados Unidos são os principais mercados. Então, acho que com esse crescimento da náutica no país, independe do pessoal de fora, dos estaleiros de fora, das fusões ou não. Eu acho que o mercado vai estar mais concorrido, porque o mercado é aberto. Os motores que estão fazendo o mercado náutico brasileiro navegar rumo à popularização do setor, são os barcos de até 30 pés, que variam entre 50 mil e 300 mil reais. A gente tem conseguido realizar várias vendas fora do salão, que é uma novidade no nosso mercado. Normalmente as vendas eram muito centralizadas dentro dos eventos. Então, eu tenho lanchas que custam de um carro popular, até lanchas que têm um valor agregado bem maior. Então, entendo que com isso a gente vai estar difundindo a lancha por todo o mercado náutico brasileiro. O mercado está começando a crescer de forma mais sustentada e consistente. O barco de menor valor, que hoje existe, tem várias ofertas de estaleiros com barcos pequenos. Porque o barco é o tipo de produto que a pessoa compra o primeiro, começa com o pequeno e vai aumentando o tamanho, até chegar nos grandes. Então, eu acho que essa oferta está tendo. E com a facilidade, com linha de crédito e tudo mais, isso vai ser natural popularizar. Talvez tenhamos que investir mais em marketing, mais em mídia, para aumentar o público que compra embarcações. Nós temos dois salões importantes, que é o do Rio de Janeiro e o de São Paulo, com as revistas especializadas, a revista náutica. E hoje também mostrando em outros veículos de comunicação, para que as pessoas tenham acesso à informação. Então, a mídia hoje cobre mais o evento, fala mais sobre o barco. E então, está desmistificando aquela coisa de que barco é coisa para rico, é inatingível. A gente está conseguindo mostrar. Então, acho que é um trabalho que vai ter resultado com o tempo. Foi lançado no São Paulo Boat Show 2010 o Pioneer 17, um barco feito de polietileno, que resiste a altos impactos sem danificar a estrutura. A matéria-prima é 100% reciclável, com uma forma de produção sustentável, já que todos os resíduos são reutilizados em novos produtos. O barco custa a partir de 24 mil reais. O polietileno que é feito o barco, ele é mais existente que a fibra, que o alumínio, que os tecidos emborrachados. Ele dura mais, ele é mais rígido, ele é mais estruturado. Com isso, a gente consegue, com um bom desenho, criar espaço, que esse barco tem um espaço muito bom. A comporta 8 pessoas sentadas. A princípio, atinge os nossos concorrentes de frente, os de fibra, os de alumínio. Vai trabalhar numa faixa entre 25 a 30 mil reais. Pelo resultado aqui do Boat Show, o mercado vai estar aceitando muito bem. Que o Brasil virou mercado emergente de iates de luxo, isso ninguém pode negar. O crescimento de 10% ao ano fez com que estaleiros estrangeiros mirassem na costa brasileira. Mas este olhar não é apenas pela extensão de 7.300 quilômetros. A crise financeira mundial fez as vendas despencarem no mercado internacional. Com o dólar mais baixo, claro que vem uma quantidade maior de importados. Eles também estão com problema de venda lá fora, então também faz com que eles tenham interesse em vir para cá. Mas como hoje o estaleiro nacional tem uma qualidade que não fica devendo nada para o estrangeiro, então o mercado, como eu disse, vai estar mais concorrido. Fusões e aquisições, participações de empresas estrangeiras junto à brasileira, acho saudável demais para o mercado brasileiro. Vai trazer tecnologia nova, vai ajudar em desenvolver o produto cada vez mais. O que eu não gosto é desse jogo de importações a custos ridículos, na verdade, em que você não dá mão de obra, você não tem nenhum risco, não tem investimento, não tem nada, e toma o espaço de todos nós que estamos aqui lutando no nosso dia a dia, que são os estrangeiros nacionais. Tempo Justo TV, o conteúdo exato para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho